Eu preciso fazer um aviso pra vocês, tá galera? Eu andei comentando, eu andei fazendo diversos vídeos aqui no canal e alguns desses vídeos apareceu alguns assuntos como as eleições, como a volta do Lula ao poder, tá? E eu não vou mentir pra vocês, tá? Todo mundo que comentar coisas como algum tipo de... Eu não posso usar a palavra fraude, mas qualquer pessoa que comentar sobre fraude eleitoral, ou qualquer pessoa que comentar que as urnas foram fraudadas pra dar a vitória pro Lula, qualquer pessoa que comentar isso eu vou banir do canal, tá? Porque eu sei, eu sei que muitos de vocês ficaram chateados, eu sei que muitos de vocês não concordam e aquela coisa toda, tá? A questão é, se você comentar isso, eu vou dar ban em você, tá? Eu não quero saber se é membro do canal, eu não quero saber por quanto tempo vocês estão aqui no canal, eu não quero saber se você é um seguidor novo ou um seguidor velho. Você vai levar ban do canal, tá? Porque isso é um assunto que, indiferente do que eu achar, indiferente do que você achar, nós não temos como provar nada e comentar coisas desse tipo é um caminho sem volta, é um caminho de mão única, pra não apenas a desmonetização do canal, mas também pra o canal sumir, pra o canal entrar num limbo e tal, tá? Então, tipo assim, eu deixo claro a todos vocês que eu acredito no processo eleitoral brasileiro. Produção, é isso que eu tenho que falar? Ah, não, eu tô falando que eu... sim. Ok, obrigado. Bom, o meu advogado tá no ponto eletrônico aqui, ele mandou pra mim que é exatamente isso que eu tenho que falar, tá? Eu sim, eu acredito no nosso TSE, né? Eu acredito nos deuses ministros do STF e eu acredito na 100% da lisura das eleições que aconteceram aqui dentro do Brasil, pelo bem da minha família, pelo bem do meu canal, dos meus canais e das minhas empresas, né? Porque eu não tenho... eu tenho três empresas do Brasil, né? Eu não sei se vocês sabem, né? Uma talvez vocês não conheçam, né? E futuramente vai ter uma quarta e muito em breve. Mas a questão é que pelas famílias que... eu sei que isso é meio clichê, mas pelas famílias que dependem de mim, eu preciso, eu vou banir todas as pessoas que levantar qualquer tipo de dúvida em relação a isso aqui no canal, tá? Talvez isso pareça ser ruim pra vocês aí de casa de alguma forma, mas eu acredito que existem pessoas que não gostaram do resultado e que estão nitidamente querendo levantar essa questão na mais ingênua das intenções, mas eu também vejo que tem algumas pessoas que estão loucas pra eu falar alguma coisa em relação a isso pra que eles encaminhem lá pro Ministério Público, tá? Eu, infelizmente, já fui citado em alguns lugarzinhos aí pela internet, tá? Em alguns documentozinhos que acabaram rolando e chegando até mim, tá? Então, tipo, eu preciso ficar... não tô aqui me vitimizando nem nada disso, tá? A questão é que eu preciso me resguardar em relação a certos tipos de comentários aqui no YouTube e eu não vou deixar que vocês deixem esse tipo de comentário também no canal porque senão as pessoas podem utilizar comentários que foram deixados por vocês contra mim, entendeu? Olha, esse canal aqui está fomentando, levantando questionamentos sobre a lisura das eleições. E eu não estou fazendo nada disso. Não, nunca fiz. Eu nunca... Vocês podem ver o histórico aqui do canal, né? A gente está debochando e brincando aqui um pouco porque também ficar falando tudo tão sério é tudo tão chato, né? A gente está aqui brincando, mas vocês podem ver que eu nunca critiquei isso. Eu falei, cara, perdemos as eleições aí, né? Eu queria o presidente que queria o Estado um pouco menor, né? Não era o perfeito. O perfeito era um botão que a gente apertasse e todos os políticos do Brasil morressem, né? De câncer no cu. Assim, mais especificamente de câncer no cu, né? Mas infelizmente não tem essa opção nas eleições, né? Mas fazer o quê, né, cara? Então, tipo, vamos... Vou banir, tá? Vou banir a galera geral. Assim como o Peter bane quem fala mal da Ucrânia... Quem fala qualquer coisinha, a Ucrânia é o melhor país do mundo. Mas... Bã! Bã na hora, tá? Assim como o Peter bane quem fala mal da Ucrânia, eu vou banir quem levantar essa questão. Até porque é uma questão que, indiferente do que a gente falar, indiferente do que a gente levantar aqui, já era, irmão. Faz o L, três aninhos e meio mais de... Tá ligado? De atrasamento de merda. E tamo aí, cara. Tamo aí. Tchau, tchau, tchau.